Quatro suspeitos acabaram presos pela Polícia Rodoviária Federal em uma região rural da cidade de Rondonópolis pelo crime de furto de soja. No momento da abordagem policial, os suspeitos estavam descarregando o caminhão realizando a chamada baldeação. Segundo as informações, o caminhão havia sido alvo de uma ação criminosa. Em posse do veículo, os criminosos levaram-o a uma região onde faria o desvio da carga. Após a tentativa de fuga frustrada pela polícia, os criminosos alegaram que estavam retirando a soja do bitrem a mando do motorista. Dos quatro, ao menos dois já possuíam passagem pela polícia e estavam fazendo uso de tornozeleira eletrônica.